Olá, meu nome é Thais e estou no quarto semestre de Estética e Cosmética e estou aqui para dar uma dica para você que está ingressando no curso superior. Indiferente do colégio, existem dois semestres e cada semestre é dividido em dois graus, o G1 e o G2. Caso você não alcance a média, existe o grau 3, que é a substituição de grau. Fique atento aos horários. Essa pra aula é quando o professor está disponível para tirar as dúvidas dos seus alunos e aproveite para adquirir conhecimento durante o ano. Legenda Adriana Zanotto